Opa, e aí galera, beleza? Estou ensinando aqui a vocês como instalar o driver do seu receptor sem fio para o controle do Xbox 360. Bom, primeira dica que eu passo para vocês. Conectem o receptor direto na placa do PC, ou seja, na parte traseira do computador. Porque se você conectar na frente, ele pode acabar desconfigurando, sacou? Esse método que eu estou usando é disponível no Windows 8 também. Bom, a gente parte aqui para o painel de controle. Você localiza hardware e sons, vem em exibir impressoras e dispositivos. Você vai procurar aqui o receptor, dá um clique com o nome direito, propriedades, hardware, driver, propriedade de novo, alterar configurações, atualizar driver. O segredo está aqui. Você vai em procurar drivers no meu computador. Se você colocar ele automaticamente, não vai, por quê? Porque ele vai procurar o driver do receptor original. No caso o meu é genérico, comprei na China. Você vem em procurar drivers no meu computador. Vai selecionar ele manualmente e vai funcionar normal. Permitir que eu escolha uma lista de drivers. Vai procurar periféricos do Xbox 360. Aqui. Vem em, nessa opção, avançar. Dá um sim. Já foi. Vou ligar aqui o meu controle para vocês verem que não é trollagem. Aí, ó. Já captou. Bom, galera. Esse foi o vídeo.